Olá pessoal, eu sou José Antônio, da cidade de Catanduva, pertenço à Casa Espírita Allan Kardec, membro também da Rede Amigo Espírita e gostaria de desejar a todos vocês um Natal maravilhoso, mas que principalmente esse Natal aconteça no interior de cada um, que Jesus possa não estar só nascendo neste dia, mas sim nascendo dentro de cada um e proporcionando dentro deste nosso ser espiritual aquilo que chamamos de reforma íntima. Então que todos tenham um dia 25 de dezembro, um Natal maravilhoso em família, em união e em paz. Esse é o meu desejo para todos vocês, membros da Rede Amigo Espírita. Um abraço a todos, um Feliz Natal e um ano novo cheio de muitas realizações. Nós gostaríamos de mandar para você uma mensagem de final de ano, que você possa realizar seus sonhos, que você possa ter otimismo, assim como todos nós, esse é ensinado para nós, através dos meus amigos espirituais, que você possa ter salvo, prosperidade e assim como de tudo, muita vontade de fazer o bem. Aos amigos da Rede Amigo Espírita, da qual nós fazemos muitos amigos, conhecemos através do Carlos Brecht, que é um grande amigo através do Doutor Dino, aqui em Colatino Sociedade, aonde torna-se um exemplo para todos nós. Gostaríamos de desejar a você um Feliz Ano Novo, Feliz Natal, que você tenha muitas e muitas conquistas nesse ano que há de vir. E que Deus possa abençoar cada vez mais a todos nós aqui presentes e aqueles que estão, junto à distância que esse movimento da Rede Amigo Espírita nos aproxima. Estou muito grata ao Rede Amigo Espírita. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto